Muito boa noite, prezados companheiros, muito boa noite prezadas companheiras, muito boa noite, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Mais um dia com notícias alarmantes, né? Sobre o avanço desenfreado, sobre o avanço descontrolado do coronavírus no Brasil. Uma noite vereador Neto Viana, uma noite prezados amigos e amigas de todo o Brasil que estão chegando aqui, Carlos Morelli de Aracaju. Eu fico imaginando, gente, eu fico imaginando como é que o mundo olha para o Brasil nessa pandemia. Realmente o mundo tem que estar muito assustado com o Brasil. Cada vez que o Bolsonaro, cada vez que um ministro abre a boca para dar uma opinião, para falar sobre o coronavírus, sobre o covid, mas ele expõe o país a uma situação ridícula e expõe o país e mostra para o mundo o risco que o Brasil hoje representa. Vocês estão lembrados quando o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta esteve no início do ano passado, na Câmara dos Deputados, dizendo que o ministério estava fazendo pesquisas com um vermífugo, que era Ivomec. O ministério estava fazendo pesquisas com um vermífugo. Depois, logo em seguida, ninguém nunca mais falou, era uma bobagem, era uma asneira. O astronauta, aí agora há pouco, poucos dias atrás, gastaram uma fortuna para ir passear a Israel, um jatinho, filho do Bolsonaro, os amigos do Bolsonaro, não foi um médico, não foi um cientista, porque alguém disse, alguém falou que tinha um spray, que tinha um spray. Anitta, obrigado Tiago Vicente, Anitta era o nome do vermífugo, que segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, esse vermífugo matava o coronavírus. Agora, agora poucos dias atrás, foram passear a Israel, porque alguém disse que tinham, estavam fazendo um teste com com spray nasal, que esses spray, aí, bom, então assim, a quantidade de bobagem, a quantidade de loucura, a quantidade de idiotice que é dada, que é dito por esse governo, Osmar Terraplana, era o Bolsonaro dizendo que era uma gripezinha, que era um resfriadinho, que ele tinha histórico de atleta, que se proteger da doença era coisa de marica, que as pessoas têm que enfrentar doença de peito aberto, incentivando aglomerações, quer dizer, tudo isso a gente viu, já ouviu, que quem tomasse a vacina corria o risco de virar jacaré, né? Quer dizer, é tanta bobagem, é tanta asneira que vai, inclusive, virando piada, virando anedota, né? Virando meme. É Ivomec, Cristina Alolasco, Ivomec, ele queria, em determinado momento, eles falaram usar Ivomec, né? Bom, aí, hoje, então, aparece o doutor Ônix Lorenzoni, aliás, os deputados do Rio Grande do Sul, tem o deputado Xerini, que defende o tratamento à base do ozônio, tem o Osmar Terraplana, meu colega, que defende que a doença não existe, que é uma gripe comum, resfriadinho, e que esse negócio das pessoas ficarem em casa é uma bobagem. Aí, hoje, o Ônix Lorenzoni, que é veterinário, por formação, foi meu colega, deputado estadual, deputado federal, conheço o Ônix Lorenzoni, no intuito de, de puxar o saco do Bolsonaro, de mostrar serviço pro Bolsonaro, o contrariando, contrariando toda, todos cientistas, toda medicina, todos os especialistas do mundo, que já aprovaram por A mais B, que enquanto não tem a vacina, né? O isolamento social é a única maneira de evitar a propagação do vírus, quer dizer, não há uma outra maneira, infelizmente a humanidade ainda não achou uma outra maneira, os países que não conseguiram vacinar de maneira adequada e satisfatória, conseguiram conter a propagação da pandemia com o lockdown, Portugal conseguiu efeitos bastante expressivos, agora aqui no Brasil, Araraquara também, aí então hoje o Ônix Lorenzoni resolve dar uma declaração, que é o seguinte, segundo Ônix Lorenzoni, lockdown não funciona, muito bem, aí vem a explicação dele, porque passarinhos e pulga também transmitem Covid-19, gente, é a primeira vez no mundo, a primeira vez no mundo que o ministro do Estado, num país que tá infestado pelo vírus, com certeza ele vai virar notícia internacional, ele vai virar notícia internacional, para o Ônix Lorenzoni, lockdown não funciona, porque passarinhos e pulgas também transmitem Covid-19, segundo a Fiocruz até o momento, nunca foi documentado nenhum caso no mundo de transmissão de coronavírus por mosca ou por outros insetos. Segundo o ministro Ônix Lorenzoni, essa sumidade, esse cientista informou hoje numa entrevista que não adianta fazer lockdown, porque não há como fazer lockdown em insetos. Nesse caso ele tá certo, é impossível fazer lockdown pra insetos, até porque, né? Mas não há nenhuma evidência de que insetos transmitam Covid. Seguindo no seu raciocínio, da sua da sua grande sabedoria, ele diz o seguinte, eu considero todos muito tolos, todo mundo é tolo, menos ele. Eu, segundo o Ônix Lorenzoni, né? A frase mostra a humildade dele, eu considero todos, todos muito tolos, todos no mundo inteiro, todos os cientistas, todos os médicos, todos os pesquisadores, eu considero todos muito tolos, porque ainda insistem numa ferramenta que já está provada, não sei por quem, aonde, que não funciona. Aí pergunta o Ônix, do alto da sua sabedoria, alguém consegue impedir nas áreas urbanas que os passarinhos voem? Cães na rua, gatos, ratos, pulgas, formigas? Alguém de vocês consegue, diz o Ônix, que eles impedir que eles se locomovam? Então como fazer o lockdown de insetos? É claro que não. Eles transportam o vírus. Podem transformar o vírus, diz ele. É uma possibilidade. No final, ele, no final, depois de tudo que ele disse, ele diz, eles transmitem os vírus, eles carregam os vírus, formiga, rato, aí no final ele diz, é uma possibilidade, como quem diz, tudo isso que eu tô dizendo, não levem a sério, porque é uma teoria que eu criei. Agora, é possível, gente, é possível que o ministro do Estado, no auge da pandemia, venha a público dizer uma asneira como essa e sair disso impunemente, sair disso impunemente, o ônice, o ônice, o ônice, o ônice Sony ones, acha que o vírus é uma espécie de zoonose. Muito obrigado, Paulo de Sousa. O ônice acha que o vírus é uma espécie de zoonose. Então, gente, é uma, são coisas assim, que a gente tem dificuldade, inclusive, de acreditar na semana passada nós gaúchos nós do Rio Grande do Sul também vivemos uma outra situação quase que inacreditável, uma situação sui gêneras uma médica Eliane Eliane Fischer se eu não estou enganado, Eliane Fischer confiram pra mim aí o nome dela acho que é Eliane Fischer na cidade de Camacuã ela resolveu fazer uma experiência ela resolveu fazer uma experiência com pessoas quem fazia experiência com pessoas era o Josef Mengele e os médicos alemães na segunda guerra mundial essa médica ela teve uma ideia já que cloroquina funciona ela resolveu diluir cloroquina na água e fazer nebulização em pacientes no hospital de Camacuã sem autorização de ninguém sem nenhuma indicação médica sem nada essa doutora se eu não estou enganado chama-se Eliane vocês até podem pesquisar pra mim então ela resolveu fazer um tratamento inédito no mundo e pegou os pacientes que estavam no hospital e resolveu aplicar através do processo de nebulização cloroquina nos pacientes na medida que o corpo médico a direção do hospital ficou sabendo dessa dessa ação dessa bolsonarista ela foi demitida ela foi demitida do hospital ela foi demitida demitida o conselho regional de medicina resolveu abrir uma investigação sobre Eliane Scherner Eliane Scherner cabacuã da médica Eliane Scherner muito obrigado gente então ela foi demitida do hospital o conselho regional de medicina resolveu abrir uma investigação sobre a conduta da médica né mas prestem atenção o conselho regional de medicina resolveu abrir uma investigação ela foi demitida por utilização de uma prática altamente altamente né questionável perigosa na sexta-feira da semana passada toca o telefone na rádio de Camacuã toca o telefone na rádio da cidade que tinha demitido a médica que era na rádio Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro ligou pra rádio pra defender a médica ligou pra médica e ligou pra rádio o alto das suas autoridades devia ser o Onyx o Onyx é que deve ter orientado ele porque o Onyx também conhece bem aquela região tem voto ali na região de Camacuã deve ter sido o Onyx e o Osmar Terra que orientaram ele ele ligou pra rádio sexta-feira e deu uma entrevista na rádio dizendo o seguinte que a médica tá certa que a médica estava certa afinal de contas no meio de uma pandemia é correto é certo que os médicos façam tratamentos experimentais ele chegou a citar é legítimo que numa pandemia o médico faça experiências que não estão previstas na bula ou seja você pode fazer uma experiência com as pessoas utilizando o remédio por uma finalidade que ele não tem aqui o nosso amigo Carlos Roberto Silva mostrando médica desafiou hospital em nebulização com cloroquina a doutora resolveu fazer uma experiência não é não o que que aconteceu o que que aconteceu gente os pacientes os pacientes que ela aplicou a nebulização com cloroquina começaram a morrer os pacientes que ela fez a experiência os pacientes que o Bolsonaro defendeu três os três que ela aplicou hidro 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 cloroquina diluída morreram morreram a experiência não deu certo essa experiência que o Bolsonaro que o cientista Jair Bolsonaro foi defender morreram agora a imprensa está aí divulgando que a Associação Médica Brasileira trocou de orientação já tem vários casos de pacientes que desenvolveram doenças no fígado no pâncreas doenças renais pelo uso indiscriminado do remédio que não tem nenhuma comprovação que ele serve que ele serve para alguma coisa mas uma coisa é certa ele causa problemas renais gravíssimos ele cria problemas no fígado ele provoca problemas no pâncreas então vejam bem prezados companheiros e companheiras vários médicos estão dizendo que os pacientes mais graves que chegam nas UTIs são os pacientes que tomavam essa bomba que tomavam esse coquetel de remédio por quê? porque quando eles chegam numa situação mais grave no hospital o organismo já está extremamente debilitado a função renal está debilitada o pâncreas está mal o fígado está mal está mal por quê? porque tomaram a quantidade de veneno tomaram a quantidade de porcaria então gente já tem vários médicos que relatam que os pacientes que se submete a esse tratamento sem comprovação científica as pessoas começam a tomar o remédio por conta própria é como se eu dizesse olha gente eu vou começar a tomar remédio vou tomar ivermectina cloroquina anita não sei o quê vou tomar todos os dias porque aí se um dia eu pegar a doença eu já estou eu já estou um tratamento precoce feito isso é mentira gente isso é mentira isso em nenhum lugar do mundo deu certo não teve nenhuma comprovação científica isso aí só pode ser uma coisa estimulada pela indústria pela indústria da medicina não é possível não é possível que exista uma outra explicação não é possível e aí então aí então a médica o Bolsonaro as pessoas morreram mas alguém tem que ser responsabilizado por isso e essas pessoas que estão sendo estimuladas a tomar esse remédio e as pessoas que tomaram esse remédio né quer dizer eu sei pessoas que dizem olha lá em casa ninguém vai pegar mas por quê não porque a gente toma cloroquina a gente toma a ditromicina a gente toma não sei o que lá então lá em casa nós estamos ali que está todo mundo imune vocês tomaram vacina não a gente não tomou vacina porque a gente tomou hidroclure a gente toma cloroquina então quem toma cloroquina quem toma azitromicina não precisa tomar vacina o que que é isso gente o que que é isso agora pra vocês verem como como eles são hipócritas como eles são hipócritas porque se eles acham que é verdade que a vacina não funciona viva a cloroquina abaixo da vacina pra que vacina se nós temos cloroquina que eles gostam de falar isso por que razão então eles são os primeiros a querer furar a fila por que que eles querem comprar a vacina sem passar pelo SUS por que bom a vacina não funciona o bom é a cloroquina o bom é a azitromicina o bom é a anita então por que razão meus queridos companheiros e companheiras por que razão aquele grupo de empresários lá de Belo Horizonte tava na terça-feira de noite escondidos na garagem de uma empresa uma vizinha uma vizinha filmou uma vizinha filmou ela viu que tinha uma movimentação estranha na casa dela tem uma janela ela enxerga o pátio da empresa de ônibus tinha uma uma moça com um jaleco branco e ela viu que começaram a chegar a casa as pessoas desciam iam lá e ela percebeu que as pessoas estavam sendo vacinadas as pessoas estavam sendo vacinadas a moça filmou a polícia agora tá investigando agora se a vacina não funciona por que que estavam se vacinando se a vacina não funciona por que que não foram tomar cloroquina aí surgiu uma polêmica mas onde é que veio essas vacinas comprando da Pfizer mas a Pfizer não vendeu a Pfizer já disse que não vendeu vacina pra eles a Pfizer não vendeu vacina pra ninguém agora eu quero saber eu todo mundo quer saber o seguinte de onde é que eles tiraram essa vacina como é que eles conseguiram essa vacina aí tá o velho da Vanta o cara da Luísa hoje anunciando que vão comprar vacina só carrão de luxo se vacinando escondido na garagem de uma empresa de ônibus mas o que é isso? Boa noite Josélia Fonseca seja muito bem-vinda obrigado reforçando cada vez mais a rede da resistência quem ainda não curtiu pode curtir quem não compartilhou pode compartilhar quem ainda não nos disse a cidade da onde está acompanhando por favor nos diga a cidade muito bom nunca vi ninguém roubando lote de cloroquina é verdade eu nunca vi nenhuma notícia de que alguém tenha assaltado uma farmácia pra roubar cloroquina nós estão roubando vacina porque vocês já ouviram falar em algum alguma qual vacina que eles compraram parece que é da Pfizer parece que é da Pfizer Josélia Fonseca tem recinto da Pfizer eu não ouvi falar em nenhum assalto de cloroquina se vocês já ouviram falar em algum assalto de cloroquina vocês me avisem né agora hoje surgiu uma outra denúncia uma outra denúncia que nos quartéis que nos quartéis estão vacinando será que é o soldado que está sendo vacinado em primeiro lugar como é que chegaram essas vacinas nos quartéis pelo que eu li ali na lista do Ministério da Saúde não está na primeira na primeira leva de prioridades não estão não estão os quartéis agora fiquei sabendo que são várias denúncias que os militares de alta patente não só se vacinaram como os parentes já se vacinaram mulher de general está na lista de prioridade filha de general filho de general agora virou critério para ser vacinado antes a Josélia está dizendo não é da Pfizer se for sem armazenagem transporte correto perda de eficácia pois é Josélia então não deve ser da Pfizer não deve ser da Pfizer então é mais uma mentira não tem armazenagem não tem transporte correto que vacina é essa que vacina é essa que eles estavam que eles estavam aplicando lá nessa garagem da empresa de ônibus de Belo Horizonte será que foi alguma será que foi uma dessas vacinas que foi roubada em algum lugar será que os caras roubam essas vacinas e vendem para os empresários que querem pagar diz que era 600 reais era 600 reais a dose para ser vacinado em Belo Horizonte nessa garagem da empresa de ônibus boa noite Valmir Ramos de Alvorada boa noite meus amigos e minhas amigas me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não compartilhou pode compartilhar você pode enviar seu superchat com a sua pergunta com o seu comentário e aí está aí a notícia está aí a notícia por isso que eu acho que eu sou a favor da CPI sou a favor da CPI da vacina é por isso que eu sou a favor da CPI da vacina CPI da vacina é CPI da cloroquina será que era a vacina de cloroquina que eles estavam tomando eu acho muito improvável Glória Xavier essa eu vi também amigo o médico de São Gabriel afirma ter combatido o covid em seus pacientes utilizando remédio para o câncer da próstata eu vi essa notícia também o médico de São Gabriel no Rio Grande do Sul estava na internet quem quisesse comprar ele tinha um remédio a matéria é o seguinte médico de São Gabriel descobre a cura do covid-19 médico de São Gabriel conseguiu o que ninguém tinha conseguido no mundo aí descobriram que ele estava vendendo para as pessoas um remédio que é utilizado no câncer para próstata e as pessoas estavam comprando pela internet estavam comprando pela internet agora o Conselho Regional de Medicina já abriu também uma investigação contra esse médico de São Gabriel que estava vendendo remédio para o câncer da próstata como a milagrosa cura do covid-19 agora o que mais o que mais me impressiona meu querido amigo Tiago Vicentino vou ver como é que é o nome desse negócio que ele estava dando lá deixa eu ler aqui proxalatamina 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 o cara de São Gabriel estava ressentando isso aí que o Tiago está botando proxalatamina proxalatamina agora eu vou insistir na pergunta pra vocês eu vou insistir na pergunta pra vocês se a cloroquina funciona se a ivermectina funciona por que razão eu não tenho eu não tenho notícia eu não vi nenhum caso que alguém dissesse assim apoiador do Haddad petista furafila vocês já ouviram falar em algum caso vocês já ouviram falar em alguma denúncia vocês já ouviram falar em alguma denúncia de que algum apoiador nosso do PT do Haddad do Lula esteja envolvido em algum esquema de furafila de compra clandestina de vacina então além de tudo gente além de tudo tem uma dose elevada de hipocrisia nessa história de cinismo nessa história segundo o Tiago está nos informando o médico em São Gabriel de que ia publicar numa plataforma científica o estudo esse da cura que ele descobriu pro Covid lá em São Gabriel até agora não publicou faz 12 dias a Erika está dizendo que teve uma matéria que ela viu que houve uma diferença na quantidade da nota fiscal entregue na primeira remessa de vacina a Manaus faltaram 60 mil doses falou que havia um desvio no avião é verdade eu me lembro dessa notícia eu me lembro dessa notícia vocês lembram dessa notícia que 60 mil doses que 60 mil doses que tinham ido pra Manaus tinham desaparecido não é aquelas que foram pro Amapá são outras eu me lembro dessa notícia eu me lembro dessa notícia que teriam 60 mil doses sumido numa carga que foi despachada pro Amazonas será que são são essas vacinas que estão sendo vendidas por aí pelo Brasil afora pode ser pode ser não é da gente duvidar não é da gente duvidar então meus queridos companheiros e companheiras estamos aí mais um dia com doenças a doença juiz do Distrito Federal autoriza importação de vacina sem doação pro SUS o juiz Rolando Valcir espanhol na 21ª vara federal do UDF autorizou que o sindicato dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas o sindicato dos delegados da Polícia de São Paulo e a Associação Brasileira das Agências de Turismo Receptivo importem vacinas contra o Covid o juiz Rolando Rolando Lero autorizou três entidades a importar vacina foram ações motivadas pelo sindicato dos delegados de Polícia do Estado de São Paulo Associação Brasileira de Agências de Turismo e Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa em Minas Gerais o juiz disse que não é fura-fila é comprar ah não é fura-fila se não é fura-fila é o que doutor nós vamos ter no Brasil duas categorias nós vamos ter uma categoria das pessoas que podem comprar vacina e a categoria dos que não pode é isso muito bem estão prezados companheiros e companheiras tá na mídia assim tá no G1 tá no G1 Tiago Vicentino tá no G1 eles não querem doar pro SUS não querem doar pro SUS não querem doar essa é a questão autorizou e disse que não precisam doar nada pro SUS tudo é deles prezados companheiros e companheiras quem ainda não curtiu pode curtir quem não compartilhou pode compartilhar quem ainda não me disse a cidade da onde acompanha pode nos dizer a cidade Gilmar da Estrela bem-vindo então tá bom forte abraço pra vocês prezados companheiros e companheiras e com certeza um alô pra Manaus Carlos Rogério Olá Rodrigo Moreno da Campinas Murilo Teixeira com a Sapava do Sul Arliuço de Boa Vista José Rodrigues Ceilândia Distrito Federal Glória Xavier Minervina Silva Ramenson de Fortaleza Rodrigo Pira Leite todos os dias eu tô em contato com a doutora Desirê que é advogada do Pira falo com ela de manhã falo com ela de tarde nós tínhamos uma expectativa que o Pira pudesse sair hoje acabou não se confirmando minha querida amiga Alva não se confirmou toda a nossa expectativa agora é que o Pira possa sair amanhã né gente já fechou uma semana que o Pira tá lá e estamos aí trabalhando toda a documentação necessária já foi encaminhada a documentação exigida já foi encaminhada falta agora um despacho do Poder Judiciário que permita que o nosso companheiro Rodrigo Pira que tá lá tá lá como um preso político tá lá que teve a coragem de abrir uma faixa escrito Bolsonaro genocida né vamos ver se a gente consegue amanhã que o nosso querido companheiro Rodrigo Pira possa possa sair né Júnior Diniz Ponta das Pedras da Ilha do Marajó muito bem-vindo né não libera um relatório psicossocial ao EMP é tô segurando tô segurando ficou pronto já o relatório psicossocial já vi né um forte abraço boa noite tchau tchau